Tu não fica perto de cinta não, viu? Olha a cinta, viu, doutor? O que foi que ele falou? Tô com duas mães aí em cima Tá, tá mesmo Os pessoas que lhe protegem Essa aí, Ana Cássia É fé em Deus Ruda, saia daí, Ruda O repolo já se gravou em tu, menino É um passeio, senão o B.O. não vale Não é um passeio Tá inaugurando o carro agora Vai, cara Tá vendo ali? Tá É isso aí, Ana Cássia Vai, na Céssia, já deu Já deu, em nome de Jesus Agora era pra Bruno estar dentro dessa raluxa Era Bruno, dirija o carro O que dá, mano, Bruno dirija a raluxa? Bruno, dirija o arraluxa Manda aí, Ruda Bruno Faça, Ruda Sai daí, Ruda Amém Graças a Deus Já deu, já deu aí O senhor Pela Já deu, caramba O senhor Ninguém guys Alguém Tá Acertei Caramba Aqui Não Não Abr included Não Eu Caramba E aí O que você faz com a galá e ela ficou travando agora? na casa eles ouviram dizendo que a raio luxo ia tombar o luxo, ia tombar o luxo, tinha que tombar né é isso graças a Deus saiu tudo bem, graças a Deus aula prática graças a Deus graças a Deus graças a Deus graças a Deus